19 horas e 28 minutos, nosso papo agora é com Sônia Abrão. Ela revela se o Rafael Ilha tem ou não tem mágoa do apresentador Gugu Liberato. A apresentadora Sônia Abrão está lançando um livro sobre receitas de sua infância. Hum, imagina que delícia! E o TV Fama aproveitou para conversar com ela também um pouquinho sobre outro livro que ela está escrevendo. A biografia de Rafael Ilha. Nós estamos com Sônia Abrão, mas não a apresentadora, a escritora que veio. Sônia, você veio de dois livros que falavam de homens, mulheres, relacionamento e agora passou para doces lembranças. Falando de receitas. Falando de receitas, mas na verdade esse livro não é meu. A autora do livro é minha irmã, é a Margarete Abrão, exatamente. Eu fiz o prefácio, escrevi a contracapa e a gente dividiu as lembranças de infância, as receitas, para recordar muita coisa bonita, então isso foi muito legal. Você pode conferir muitas receitas daquelas lá de trás da vovó, não é? Com certeza, é verdade. Bolinho de chuva, quem não conhece, ainda mais em São Paulo, no interior de São Paulo, né? Assim, bolo de noiva, que era a nossa paixão quando a gente era criança, casamento de família, os bolos, aquelas coisas. Tem muita coisa legal. Nossa, eu já estou salivando. Que loucura! Mas no momento, além das receitas da vovó, Sônia tem se dedicado a escrever a biografia de Rafael Ilha. Para quem não se lembra, Rafael fez parte do grupo Polegar e se envolveu com drogas. Até que está esse livro? Não, já está assim na segunda metade. Terminando já a segunda metade, ele está previsto para ser lançado dia 20 de fevereiro. O biografia é uma coisa que, olha, eu não achava que fosse tão complicado de escrever, mas é um documento de vida, né? Então, você tem que ser super fiel, resgatar fatos, então lidar com esses dados é muito difícil. E lidar com essa história dele ter que mexer com todo o emocional dele para trazer tudo à tona. Você está mexendo com velhas feridas, aí você tem que ir muito devagar mesmo. Um dos fatos mais conhecidos na época em que Rafael estava envolvido com drogas foi quando ele, em um ato de desespero, engoliu pilhas. Existem fatos dele que são muito conhecidos como o caso das pilhas. Esse fato vai ser retratado no livro? Claro, com certeza. Tudo aquilo que o público já conhece está no livro, mas o importante é tudo que não está e que as pessoas jamais poderiam imaginar que ele também tivesse passado, desde coisas boas, não são só coisas tristes, não. Sônia, o que você pode adiantar para a gente que vai estar no livro? Eu acho que tem um caso muito forte que seria a primeira vez que a mãe dele, para salvar a vida dele, seguiu a orientação de um psiquiatra especializado em independentes químicos, disse que ela tinha que colocar ele para fora de casa e ela fez isso chorando, chorou a noite inteira, ele chegou para entrar em casa, não tinha, não podia, encontrou todas as malas na porta e foi um desespero dos dois lados, mas ela fez isso porque ele disse que se ela não fizesse, ele tinha só 15% de chance de sobrevivência. O número 9 é overdose comparada cardíaca, para você ter uma ideia, 5 cirurgias de estômago por causa de engolir pilha, o pessoal sobe de uma única vez, mas isso foi repetitivo, junto com outros objetos, né? Ele tem marcas profundas, então olha, é por Deus, ele é um milagre de Deus mesmo. Na época em que fazia parte do Grupo Polegar, os meninos frequentemente estavam no programa do apresentador Gugu Liberato. Em entrevista após a sua recuperação, Rafael Ilha revelou que muitos pensam que Gugu ajudou, mas isso não na história, é bem diferente. Na publicação de 2011, Rafael declara... Gugu foi meu empresário, da banda. As pessoas dizem que Gugu me ajudou. Não, Gugu não me ajudou em nada. Ele foi meu empresário, nunca me ajudou como pessoa, nem financeiramente. Foi profissional. Não tenho nada contra e nem a favor. Mas eu acho que nem ele mais tem essa visão das coisas. Eu acho que a biografia está trazendo isso para ele. Uma revisão, sabe, novos valores, olhar com outros olhos, com a maturidade dos 40 anos que ele tem agora, né? Porque eu acho que o Gugu foi fundamental na vida dele. E o outro, eu acho que quando eu e o Rafa, nós nos aproximamos desse trabalho, em tudo que aconteceu, ele já era uma outra pessoa, né? O Gugu pegou o Rafa lá em crise, no auge da crise existencial, no auge do vício. Então, hoje, o que ele pensa, o que ele decide, tem um peso que naquela época não tinha. Hoje, o que as pessoas falam para ele sim ou não, ele entende. Naquela época, ele ainda era um adolescente. Então, são duas situações completamente distintas. E a biografia do Rafael vai virar filme? Vai, com certeza. Isso vai. Eu acho que vai ser um filme bem legal, inclusive. Tem novos fatos, né? Que se vai falando e vai desentendendo tanta coisa. A gente já tinha também, fiz a quatro mãos com a minha irmã, o roteiro. E agora, a gente vai refazer depois o livro pronto, porque nesse trabalho de biografia, é tipo você ficar, né? É um trabalho arqueológico. Muita coisa veio que é muito mais importante ainda para o filme, então ele vai ser muito melhor. Quem é o candidato para fazer Rafael Ilha? Olha, o Rafa mesmo estava pensando no Daniel Oliveira, né? E ele mais maduro depois, o Fábio Assunção. O fato de Fábio Assunção também já ter tido um envolvimento com drogas, você acha que isso vai ajudar na hora dele interpretar o Rafael? Eu sei, ator é sempre um ator, né? Às vezes ele não passa por determinadas experiências, ele vai buscar aquilo dentro dele, aquela carga dramática que ele precisa passar. Mas eu acho que isso ajuda a ter um entendimento maior, assim, do que foi o verdadeiro drama, né? Você já sentiu na própria pele. Não liga não, vem, dá pra mim O seu amor, dá pra mim E já que o assunto é biografia, não poderíamos deixar de saber a opinião de Sônia Abrão a respeito do movimento formado por alguns músicos contra as biografias não autorizadas. Dá um bafafá em torno disso, o que você tá achando? Afinal de contas, você tá escrevendo uma biografia. É que é absolutamente autorizada, se não fosse eu quisesse escrever, escrever também. Porque eu acho tudo isso um absurdo, eu acho que tem que ser liberdade de expressão, sim. A nossa Constituição já garante que você processe, se você se sente invadido, prejudicado, seja o que for. Então não tem necessidade de tudo isso. Você tá se criando uma polêmica em cima de uma lei que já existe. Tchau, tchau.